É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais O calor é que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não vai mais Eu não posso aguentar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Seu calor é que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Por favor Eu não tenho ninguém Não me deixe nunca mais Não me deixe nunca mais Não me deixe nunca mais É seu amor que eu quero Não me deixe nunca mais É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero Não me deixe nunca mais É tudo o que eu quero em mim Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Minha cama está vazia E eu não durmo sem você São momentos de agonia E vontade de tocar você Vem comigo Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Vem comigo Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Vem comigo Vem plastico de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem melhor Vem comigo Vem Meser Vem comigo Quero só a você Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Vem comigo Quero só a você Vem comigo